Tchau, Nicola. Já vai com o fôo e embora. Tchau. Nicola, tchau. Ele não vai entender, quer entender, né? Olha lá, ele não vai entender. Tchau. Tchau. Vamos, mamãe? Vamos? Vai com mamãe? Você não vai com ninguém? Vai com vovô? Vamos, mamãe? Vem, vovó, vem. 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 Vou pegar. Eu vou pegar. Ninguém. Eu vou pegar, neném. Vem, vovó, vem. Vem. Vem, vovó. Tchau, vai embora com seu vô, então. Vai embora, vai, vai. Tchau, neném. Tá tudo contente, né? Vai embora. Tchau, filho. Tchau, neném. Tchau, neném. Vai fechando o botão tudo aí. Nicolas. Vem, vovó, vem. Olha lá, vovó. Vem, vovó, vem. Vem, vovó. Vem, vovó. Vem, vovó, vem. Vem, vovó, vem. Vem, vovó. Não? 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 Ele tá encantado. É ruim dele vir igual um. Vem, vovó. Tá? Ah, ele solta. E? Dá. Olha lá, calma. Vem, vovó. Vem, vovó. Vem, vovó.